Nos últimos anos, um povo antigo, guerreiro e cheio de lendas tem chamado a atenção da população em geral. Seja por suas glórias de expansão, sua cultura enigmática ou sua religião interessantíssima, que originou filmes, séries e histórias em quadrinhos. É claro que estamos falando dos vikings, um povo medieval do norte da Europa que desperta paixões e curiosidade de nós, sujeitos da modernidade. Mas, por detrás de todo esse charme, existe uma história. E como nós gostamos mesmo de história, hoje vamos embarcar em uma aventura perigosa, buscando conhecer ninguém menos do que os grandes piratas do medievo, os vikings. Os vikings eram parte de um povo originário do norte da Europa, precisamente da região da Escandinávia. Portanto, eles dividem sua origem com povos dos estados da Dinamarca, Suécia e Noruega. Esses povos originaram os tais vikings, que predatam sua fama. Fama essa que a bem da verdade surge justamente quando eles começaram a passear por outras partes da Europa, que a essa altura já era bastante cristã e gradualmente se desligava das tradições mitológicas que associamos, inclusive, aos vikings. Mas quando isso aconteceu? Bom, no século VIII, mais precisamente no dia 8 de junho de 793, quando houve um assalto a um mosteiro chamado Lindisfarne. Esse assalto foi o primeiro registro de uma incursão viking da história e, de fato, é a primeira coisa que temos de concreto registrado a respeito desses saqueadores escandinavos. Mas então, o que esses registros nos dizem sobre eles? De saída, que era uma galera meio bruta, afinal, chegaram como piratas em número bastante reduzido e, mesmo assim, não tiveram lá muita dificuldade em tomar a ilhota onde ficava o mosteiro. Ali mesmo, nesse ataque surpresa, nasce o estigma desses escandinavos que fizeram o tal ataque. Afinal, a palavra viking significa nada menos do que pirata. Por isso, a violência com a qual tomaram esse mosteiro revelou algumas particularidades desses povos, oriundos das difíceis terras do norte gelado da Europa. Em primeiro lugar, que, àquela altura, eles não tinham nenhum tipo de ligação com a moral judaico-cristã, o que basicamente quer dizer que, para eles, uma grande destruição, um saque de um local cristão, não era exatamente um tabu, saca? Aliás, no caso dos vikings, muito pelo contrário. Uma das principais características oriundas de sua própria religiosidade era demonstrar bravura e coragem em batalha para alcançar o Valhalla e que, diga-se de passagem, era tão alcançável a seus olhos, para eles, quanto para seus inimigos. Vai para o Valhalla quem morre em batalha de maneira valorosa, não tipo quem ganha a guerra ou sobrevive. É aí um tipo de céu bem democrático nesse sentido. Enfim, nesse ano de 793, deu-se início a uma importante era da Idade Média, fundamental para entendermos a Europa moderna. A famigerada era viking e começa ali, com seu ataque a Lindisfarne. Muito bem. Logo de saída, podemos dizer que os vikings eram militarmente impressionantes, em especial como navegadores. Eles contavam aí com uma capacidade de engenharia naval fora de série para a época, com barcos velozes e resistentes, aliados a sistemas bastante interessantes de navegação. Após a invasão de Lindisfarne, eles meio que tomaram gosto pela guerra nos frontes de batalha da Europa Central, especialmente contra as ilhas britânicas. Pelos anos seguintes, promoveram ataques relâmpago e outros saques violentos por toda a Europa, mas deixaram sua energia especialmente focada na Dama dos Olhos dos Vikings, a ilha que hoje chamamos de Inglaterra, então dividida em quatro reinos, Nortúmbria, Wessex, Mércia e Ânglia Oriental. Esse foi um período enigmático da história, retratado magistralmente por Bernard Cornwall e sua antologia Crônicas Saxônicas, recentemente adaptada para a televisão como O Último Reino. De início, os famosos pagãos do norte não respondiam ao poder central, as formas de divisão política deles eram basicamente locais. Normalmente, havia um rei que legislava sobre certa região, com poder dividido em ducados, onde os Jarls, chefes de vilas, normalmente guerreiros experientes, eram responsáveis pela tomada de decisão. Só que daí eles sacaram que tinha uma grana muito boa para ser subtraída dos reinos dos saxões, ângulos e jutos, que não só tinham tesouros, mas tinham também terras férteis, bem melhores que os terrenos frios e acidentados de onde nossos bravos navegadores vinham. Aliás, um detalhe importante e frequentemente deixado de lado, é que praticamente todos os vikings também eram agricultores e fazendeiros. Daí que, com a possibilidade de enriquecimento e expansão territorial, conseguiram desenvolver uma forma de se organizar internamente e ir à luta. Mais ou menos ali, por 865, os vikings da Noruega e da Dinamarca se juntaram e formaram o Grande Exército Pagão, uma das coalizões mais célebres da história e que permanece no imaginário popular até os dias de hoje, porque foi nesse momento que o mundo ouviu falar pela primeira vez do lendário guerreiro Ragnar Lothbrok. Muito bem, galera, por que essa coalizão viking foi tão importante? Bom, a brisa é que os caras queriam muito passar a Inglaterra na espada, certo? E bom, eles passaram. Só que, nessas incursões, houve o início de uma mistura étnica com os povos do Breton e com os povos germânicos da ilha inglesa. Local que, após esses conflitos, mudou profundamente e para sempre. Da língua aos costumes. Da forma de fazer guerra aos dias da semana. No olho da invasão viking, o rei de Wessex, o brilhante Alfredo o Grande, para muitos, um dos maiores monarcas da história, aproveitou a oportunidade para promover acordos políticos que protegessem os locais dos ataques. Na contrapartida, iniciou o processo de expansão de sua dinastia. Qual é seu plano? Ser rei de um reino do futuro. Rei da Angla-Land. Pois é, foi durante a época das invasões vikings que a própria ideia de Inglaterra surgiu. Mas, o problema era o seguinte. A partir dali, os vikings já faziam parte do contexto étnico inglês. Muito bem, para além da Inglaterra, eles também foram bem importantes para a formação da atual França, com o ducado da Normandia sendo fundado por rolo, o andarilho, que apesar do que diz a série vikings, não era bem irmão de Ragnar. Na real, nem bateria a idade. E para além do norte da Europa, os vikings também desenvolveram uma capacidade de viajar para muito mais longe. Foi com essa capacidade expedicionária que o navegador Nadord ocupou pela primeira vez o território onde está situada a Islândia. A parte mais incrível é que, acredita-se, que os vikings teriam alcançado a América do Norte, fazendo um pequeno assentamento onde está mais ou menos o Canadá. Muito bem. Outro local em que os vikings colocaram seus pés e fizeram uma espécie de imersão foi a atual Rússia, às margens do rio Volkov, em uma localidade que é conhecida nos dias de hoje como Novgorod. É, pois é, turminha. De fato, após as excursões dos vikings, a geografia da Europa foi bem reorganizada. Mas, tão rápido quanto suas intuções, foi seu desaparecimento, possivelmente ligado com a miscigenação com outros povos e, principalmente, em razão das conversões ao cristianismo. Aliás, muito do que sabemos sobre esses povos e suas religiosidades vem de anotações feitas por monges cristãos que materializaram suas histórias. Irônico, né? De um jeito ou de outro, se não são mais presentes, na realidade, os vikings felizmente ainda habitam nossos imaginários, nas aventuras que assistimos, que lemos ou jogamos. Atividades muito mais divertidas e, seguramente, menos perigosas do que as guerras que nos levariam ao Valhalla. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda pras pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E, acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. E, bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.